Bom, a gente está de volta com a nossa programação e agora para trazer para você que está em casa mais uma dica de presente para esse dia tão especial que é o dia dos namorados. Como eu disse, você pode usar a sua criatividade para deixar esse dia muito mais especial, muito mais romântico, enfim, você que vai fazer esse dia ser especial, vai depender da sua criatividade. A gente vai conversar com o Itamar Almeida que vai trazer para você uma dica importante para você presentear a pessoa que você ama nesse dia 12, que é o dia dos namorados. O produto mais procurado nessa época são os celulares. Para presentear tanto ele quanto ela, é um produto mais procurado, todo mundo vem primeiramente em busca dele. Mas a gente também tem um aumento no volume de vendas de camas, de notebooks, de televisores. Aqueles que buscam dar um presente mais elaborado, com valor agregado um pouco mais caro, optam por esses itens. Mas a grande maioria nesse período são os celulares. A expectativa é essa, a partir de quinta que a gente consiga ter um volume maior de vendas, porque em relação ao ano passado, a pandemia agora se encontra em um nível mais controlado. Então a gente acredita que o maior volume de pessoas vão estar procurando as lojas para fazer suas compras. Agora, Tamar, uma dica de presente, porque sempre tem aquele que fica na dúvida do que dá para a pessoa que ama, na verdade. Aqui, o que você sugere? Então, para sair um pouco do convencional, eu sugiro que você dê uma bicicleta de presente. Aqui a nossa cidade vai ser beneficiada com uma pista exclusiva para ciclismo, e nós temos aqui várias opções de bicicletas, então eu sugiro para que você presenteie ele ou ela uma bicicleta. Bom, opções para você presentear quem você ama não vai faltar. Por exemplo, quando a gente começou, você tem a opção de vinho, pelúcia, cama, mesa, enfim, roupa, peças que você pode combinar, jantar, enfim, eletroportáteis como o smartphone, enfim. Agora, você também tem a opção em cosmético. Você que é vaidoso, você que é vaidosa, você que gosta de sair com a sua esposa, namorada ou namorado, você que gosta de sempre estar bem cheiroso, sempre 100%, bem maquiada, aqui você vai encontrar o que você procura, na verdade, para que você possa tornar esse momento especial. Não só esse momento, mas que você possa, os outros demais dias, você também possa sair com a sua pessoa amada daquela forma que você gosta, cheirosa e bem arrumada. A procura ainda não está muito grande, porque como brasileiro, deixa sempre para a última hora. Mas a gente já, pensando nisso, a gente já deixou alguns kits montados para esse público aí. Agora, por exemplo, a pessoa que está em casa, ela está em dúvida de o que comprar para namorado, namorado, para o esposo, esposa, enfim. Você, o que você indicaria para a pessoa aqui montar, que daria certo e que seria um presente bacana? É kit da Natura, né? Temos também um shampoo, condicionador, kit que pode estar montando, na linha de perfume, sabonete. Temos várias opções. Temos também a maquiagem, tá? Temos todas as linhas, desde a preparação até a finalização. O que as pessoas estão mais procurando, né? Para poder presentear? Perfume, é o que mais procura. Perfume e maquiagem. É mais fácil? Mais fácil. É, dificilmente a pessoa errar, na verdade, no presente. Isso, muito difícil. Bom, Gislaine, eu acho que para o dia dos namorados, falta de opções de presente, não é. A pessoa tem aí várias opções de presentear. Olha só que bacana, por exemplo. Aqui a gente tem uma garrafa de vinho, tem uma taça, tem bombons, enfim. Tem um kit desejo. Mas tudo isso aqui vai depender de você em casa, que está acompanhando a gente. O que você realmente vai colocar aí na sua cesta de presente para esse dia tão especial. Agora, se você é daquelas pessoas que gostam de investir num buquê de rosas, por exemplo, né? Rosas vermelhas, nesse dia dos namorados, é algo muito bacana e muito especial. Então, se você realmente quer encantar a pessoa que você ama, oferecendo para ela um buquê de rosas assim, vale a pena. Então, você pode montar o seu buquê com 12, com 6, com 12, enfim. Você que vai fazer aí esse dia especial. Você que vai montar o seu buquê para a pessoa que você ama. Mas, algo importante é que você não faça isso somente nesse dia dos namorados. Que você valorize quem você ama todos os dias. Que você faça esse dia especial, não só agora, mas que você possa lembrar de quem você ama, namorado, namorada, esposo ou esposa, todos os dias. Basta você usar a sua criatividade e deixar o amor falar mais alto.